O cinema nunca mais será o mesmo e tenho que agir para que siga uma direção mais justa, mais bela, humana e fraternal. Esta frase foi elaborada no contexto da pandemia pelo meu entrevistado desta segunda. Um homem questionador, sete vezes indicado ao Oscar, revolucionário na arte que se propõe. De onde vem tanta coragem? Como ele foi educado? O que aprendeu na vida e na escola? Quem responde é o cineasta, jornalista Cacá Diegues. É nesta segunda, às nove da noite, na TV Alérgica, nas 12 da NET, 10.2, em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até já!